Eu vim falar de amor e eu vim começar uma revolução que vai acontecer na vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos começar a mudar o mundo, ou nós vamos continuar mudando o mundo, a partir da atitude de amor que nós temos que ter em toda a nossa profissão, em toda a nossa vida, na nossa família, abrindo o nosso coração para novas possibilidades, para derreter a jazida de amor que nós temos em nosso peito. E precisamos criar as oportunidades que esse amor seja fecundo. E hoje, o que nós precisamos fazer aqui ao falar do direito que a criança tem de viver em família, é lembrar das pessoas que nós tivemos na nossa infância, e que nos transformaram e que ajudaram a semear quem nós somos. Nós somos o que nós somos porque alguém nos amou, porque houve uma beirada de cama num dia de sonho ruim, uma cobertinha compartilhada, houve um segredo feito de pai que encontrou uma coisa muito errada, mas permitiu que nós continuássemos com a nossa dignidade intacta. Houve também um abraço gostoso, talvez de avô, talvez de avó, aquele adulto que se responsabilizou e que, com sua atitude de amor, nos adotou. Porque a adoção é uma atitude, ela não é só um papel que você ganha quando acaba um processo judicial e dizem que, bom, aqui está um ato constitutivo, uma sentença constitutiva, agora você é pai ou você é mãe. A adoção é uma atitude que se toma todo dia, porque é fácil, às vezes, a gente se apaixonar por uma criança de eternidade, gostosinha, fofinha, e essa criança vai acontecer uma coisa horrível com ela. Ela vai crescer e vai se tornar um ser abominável chamado adolescente. A criança ficou suda, ela já não fica mais fofinha, ela te espeta na cama, ela te rouba a coberta, mas você acorda decidido a continuar amando. A despeito da confusão hormonal, emocional, de meio criança, meio adulto, que acontece naquela evolução, você decide adotar as pessoas que você ama todos os dias. E, entendido assim, a adoção perde todo o mito que se construiu acerca dela em relação a ser uma relação pouco natural, uma relação que não se inicia como deve ser, porque o que deve ser é a filiação biológica. E nós, através da adoção, temos a capacidade de conhecer e amar pessoas que passam a ser absolutamente fundamentais para a nossa vida, sem as quais nós não conseguiríamos chegar na felicidade completa que sentimos quando estamos ao lado delas. E nós não contribuímos para aquele ser existir com nenhum cromossoma. Ela não nasceu do nosso óvulo, do nosso espermatozoide, não veio da nossa porção animal. Ela não tem conosco similitudes físicas provocadas pela natureza, mas ela passa a ser essencial. E o abraço de amor que se forma quando há um adulto deliberado a amar e se fazer amar, é o abraço de amor que não vai ser percebido no exame de DNA, com toda a inteligência artificial que por aqui desfilou. Mas o dia que a inteligência artificial tiver sentimentos e puder fazer o DNA da alma, ali estará o seu DNA. O DNA de amor, o DNA criado por vontade de ser amor na vida das pessoas, de ser amado e se fazer amar. E esse é o compromisso que a família deve ter, inclusive com seus filhos biológicos. Eu tenho cinco filhos. Outro dia me perguntaram, quantos filhos você teve? Eu falei, eu não tive não, foi a minha esposa que teve, mas eu estava lá perto, dando maior força. E isso não é misoginia. Foi um fato que aconteceu que eu não sei explicar como. Mas, enfim, as pessoas perguntam, quando você tem filhos biológicos e adotivos ao mesmo tempo, se você ama da mesma forma. É uma pergunta extremamente irritante. Mas a gente aprende a lidar com todas essas questões com carinho. Porque nós precisamos adotar os nossos filhos biológicos. Eles só são chamados de filhos nossos e nós só temos a dignidade de pai e mãe quando nós seguimos o procedimento da adoção com eles, no sentido de acordar e termos o compromisso do amor, superando todas as dificuldades que aquele relacionamento tem. É muito digno e muito lindo e muito maravilhoso e muito divertido, absolutamente lúdico, o anúncio do McDonald's sob paternidade. Ou maternidade. No dia dos pais, no dia das mães, não parece? As crianças jogando água nos outros, todo mundo fazendo aquela bagunça. É muito interessante que isso ocorra, como uma imagem lá para vender sanduíches, mas, na vida real, para além desse prazer da bagunça concreta, nós temos um trabalho desgraçado sendo pais e mães. é muito transpiração ser pai e mãe, é tomar conta de dever, é enfrentar as doenças, é enfrentar as dificuldades, as limitações, as características especiais da criança, mas é uma atitude absolutamente necessária. E é necessário porque nós, e a Renata colocava aqui, a criança também é um sujeito de direitos, na nossa Constituição a criança é o principal sujeito de direitos. No artigo 227 da Constituição, a única vez que o nosso legislador constituinte usou o termo prioridade absoluta. Ora, se a prioridade absoluta, será que nós observamos essa prioridade quando há milhares de crianças institucionalizadas no Brasil? Muitas delas, e a grande maioria delas, sem condição de adotabilidade, porque não tem o seu poder familiar destituído. E sobre isso nós precisamos conversar despidos de todo o ranço ideológico que criamos para discutir essas questões relativas à criança, porque o amor existe no concreto. Hoje os psicólogos são unânimes em afirmar que as nossas maiores habilidades, chamadas soft skills, são formadas na nossa primeira infância. criamos uma lei da primeira infância, incluímos o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma série de regras que querem proteger a criança naquela fase em que ela é mais vulnerável, em que ela forma uma série de habilidades que são fundamentais para a sua vida, e nós deixamos que crianças percam justamente essa fase. Quando elas acordam de noite, de um pesadelo, e elas não têm quem abraçar, elas não têm sensação, aquela sensação gostosa de pertencimento a uma família, a essa pessoa que você recorda na sua vida, que foi a pessoa mais marcante da sua infância, ou essas pessoas que te ampararam, e tenho certeza que cometeram erros, mas que foram fundamentais na superação e no amor, essa criança tem o mesmo direito que nós tivemos, que os nossos filhos têm, porque ela é sujeito de direitos. E dentro do quadro de vulnerabilidade que as famílias passam, a criança é a vulnerável entre os vulneráveis. A sua vulnerabilidade é mais cruel, mais intensa, porque ela tem pressa de amor. O momento de amar é o hoje. Ela precisa desse amor, desse pertencimento, e dessa especialidade de ser importante para alguém agora. Não é daqui a seis meses, quando acabarem os estudos técnicos. Não é daqui a um ano e meio, quando acabar o programa que está sendo feito, eventualmente, com a sua mãe biológica, para que ela finalmente possa trabalhar, se livrando das adições que tenha. E tantas outras questões que levam a crianças a permanecer em abrigo. Nós precisamos ter uma atitude em relação a essa questão vinculada nesse sujeito de direito especial, na criança, efetivamente. É ela que precisa do abraço. É ela que precisa da beirada de cobertor. É ela que precisa estar molhada pelo amor de pessoas que tenham realmente a responsabilidade parental, que exerçam essa responsabilidade parental. Na nossa sociedade, ser pai e ser mãe não é apenas um direito, mas uma grande responsabilidade. Nós chamamos de poder familiar no Brasil aquilo que lá em Portugal eles chamam de responsabilidades parentais e é um nome mais adequado porque é muito mais trabalho do que direito. É um fecho de deveres e direitos que são colocados na mão dos adultos para que essas crianças tenham elas, elas, as protagonistas, essas que estão varridas para debaixo do tapete da sociedade, que não põem fogo em colchão nem nos ônibus que eu brinquei, que não fazem rebelião, que não sequestram monitor e não tem quem grite por elas. Quando o IBDFAM decide dar esse passo de jogar luz na invisibilidade dessas crianças, está agindo com amor que acumula há 26 anos, que acumula pelas famílias. E aqui que não se diga, desde já, que alguém quer tirar crianças de famílias amorosas em função da sua pobreza. Porque nenhuma família amorosa, independentemente da sua condição financeira, pode, no Brasil, ser privada do convívio com suas crianças. Agora, dizer que a insonalização no Brasil é responsabilidade apenas da situação econômica, é um desrespeito com 99,9% dos brasileiros pobres, que, diante das maiores dificuldades, da falta de política pública, da escassez de emprego, da dificuldade de moradia, da falta de transporte, ainda assim, mantém suas crianças consigo porque tem afeto. E o afeto é o condimento essencial para essa vida. Eu queria aproveitar esse momento de intensa popularidade que vocês revelaram para dizer que está havendo o livro sensacional do IBDFAM, trabalhado por várias pessoas que aqui estão. Ele foi coordenado por Maria Berenice, essa força da natureza, como disse Rodrigo da Cunha Pereira, que aqui também coordenou, e organizado pela mulher corisco, Silvana do Monte Moreira. Então, vale a pena ler porque aqui está traduzido esse sentimento de diversas especialidades distintas para dizer nós não podemos mais aceitar isso. Mas essa superação não é uma superação agressiva, ela tem que ser uma superação amorosa. Eu não consigo superar o racismo apenas pela denúncia que o racismo existe ou punindo todas as pessoas que ajam com atos de racismo, embora isso seja necessário, mas nós superamos o racismo não superamos pela troca das palavras de negro para preto, de preto para negro. Nós superamos quando nós amamos as pessoas. Nós superamos quando nós nos comportamos com afeto. E a dificuldade que nós temos nos casos de família de forma geral e sobretudo nos casos de infância e juventude, que é uma espécie de direito de família, essa separação foi interessante para jogar luz nos problemas das crianças, mas pensar as crianças longe de suas famílias é antinatural. E nós temos aqui, dentro dessa perspectiva de um direito de família afetivo, de um direito da criança afetivo, que quer dar a esses protagonistas, seja uma criança em alienação parental, seja uma criança sonalizada, seja uma criança que está sendo vítima de abuso, seja uma criança negligenciada por sua família. nós queremos dar a essas pessoas esse afeto e perguntamos, meu Deus, nós somos juristas, criamos imagens cisudas, empilhamos títulos acadêmicos, faz pós-doutorado, doutorado, mestrado, pós-graduação, lá do centro, fez tudo, graduação, duas graduações, e como diz Cristiano Chaves, o cara faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado para ferrar com a vida das pessoas, para tornar as pessoas mais infelizes, quando na verdade tudo isso não vale nada se amor não tenho para exercer o que eu preciso exercer. E esse amor me dá coragem o suficiente para tomar as medidas que preciso tomar, que são duras, como é duro um processo de instituição poder familiar, mas ele é necessário para dar a dotabilidade, para dar a essa criança a possibilidade de uma família realmente amorosa, porque a família de verdade é aquela que ama, que cria, que está com ela, que beija, que dá bronca, que toca, fralda, suja de cocô, que dá remédio quando ela está doente, que enfrenta as condições mais adversas quando ela tem um ato não ético na sua escola, enfrenta aquelas doenças que são difíceis de tratar e as pessoas pobres do Brasil fazem isso, mantêm suas famílias, suas crianças consigo, porque elas têm afeto. E por que eu digo isso e como eu posso provar o afeto? E essa é a grande questão que nós temos todos nós nos nossos processos, vocês têm nos seus processos, o afeto como sentimento é difícil de ser materializado porque ele é uma ideia, eu posso dizer que eu tenho afeto, sabe aquele seu namorado que diz que te ama, mas sexta-feira, hoje, ele vai ver jogo do cruzeiro lá no Mineirão, no sábado, ele sai com a rapaziada para um churrasco, não vai te ver, e domingo, ele diz que vai descansar porque ele está muito cansado, amiga, afilandor. Porque ele fala que te ama, mas ele não te ama. E eu faço essa brincadeira porque o público aqui é majoritariamente feminino, de coração aberto, para dizer, quando a gente ama, é claro que a gente cuida, fala que me ama, só que é da boca para fora. A palavra não é nada se não for acompanhada com atos concretos de amor. E ato concreto de amor tem um nome, chama-se cuidado. Nós não precisamos só de uma teoria geral do afeto, como Conrado e Cristiano escreveram. Nós precisamos da teoria geral do cuidado, porque o cuidado tem que ser um princípio. O cuidado não é só um valor jurídico, mas um princípio pelo qual eu escuro as melhores soluções, as soluções mais adequadas para a vida de uma criança ou para a vida de um casal. Aquilo que se revela naquele dilema do processo da infância ou do processo de família se resolve através de um ato exteriorizado de afeto. O afeto falado e não percebido pelo outro não é ético, como diz Luiz Schittini. O amor que não é percebido não existe, ele é um perfume engarrafado, ele não é cheirado, ele não é sentido, ele não provoca nenhuma emoção. Por isso eu digo para vocês que o cuidado é o corpo de delito do afeto. O cuidado revela que o afeto existe, porque eu paro a minha vida para cuidar do outro. E é isso que é percebido quando nós somos amados. alguém que fez um café com leite quentinho, um chá quando você estava doente, aquela pessoa que te abraçou quando você não conseguiu namorar aquela pessoa que você queria na sua infância e que você ficou chateado. esses pequenos gestos de amor do dia a dia ou grandes gestos de heroísmo que as pessoas fazem se movimentando no mundo e que pode ser percebido, que deve ser percebido pelos juristas, porque não é técnico um jurista que julga sem afeto. Nós temos que permitir que as pessoas vivam histórias de amor e eu tenho certeza que no peito de vocês há uma jazida de amor que pode se derreter sobre alguém. Nós podemos transformar a vida das pessoas transformando a nossa e é isso que eu espero que vocês façam a partir dessa minha humilde provocação. Um beijo no coração de vocês. Obrigado.